Fala galera, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai contar sobre o nosso residente permanente, como a gente conseguiu ele em apenas 4 meses aqui de Canadá, né? E aí, vamos lá com a gente, mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui, se inscreve, já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo por aqui, lembrando que tem vídeo todos os dias às 7 da noite. E se você ainda não segue a gente no nosso Instagram, vou deixar aqui, arroba Brasileiros ao Mundo, lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês. Então, bora com a gente saber como a gente conseguiu o PR em 4 meses. Bom, então a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é, como assim, Luiz, PR em 4 meses? Só isso? Foi muito rápido. Bom, pessoal, como a gente falou, a gente vai explicar toda a história do nosso PR pra vocês aqui e a gente vai começar pelo começo, né? Então, a gente veio por um processo que possibilitava a gente fazer a aplicação do PR ou no Canadá ou no Brasil, a gente que poderia optar, né? O que ficaria melhor. A gente queria ter aplicado interno aqui do Canadá, só que devido a várias questões que aconteceram aí ao redor do mundo, a gente teve que aplicar do Brasil. Então, a gente aplicou do Brasil durante toda essa questão. Então, o que acontece? Por esse processo, quando a gente é endossado pelo governo, a gente já pode aplicar pro Work Permit e pro Residente Permanente ao mesmo tempo. Só que, como o Luiz falou, a gente não queria aplicar do Brasil, né? Por N motivos. Uma que a aplicação é em papel, então a gente teria que mandar toda a nossa documentação em papel pro Canadá, correndo risco de não chegar, de extraviar. Então, a gente realmente não queria. Só que o que aconteceu? Quando deu toda essa explosão aí, né? A gente começou a ficar preocupado. A gente começou a ver que passava mês, passava mês e nada acontecia, nada abria, continuava tudo naquela. E existe um prazo pra essa aplicação acontecer. O endosso, ele vence. Ou seja, se a gente não chegasse aqui até, acho que era setembro a data do nosso endosso. Se a gente não aplicasse até setembro, a gente teria que fazer todo o processo de novo. E aí, um dia, a gente olhou um pro outro e falou assim, não vai dar. Vamos ter que aplicar daqui do Brasil mesmo. E foi aí que, dia 7 de maio de 2020, a gente decidiu aplicar em papel do Brasil. É, a gente reuniu todas as documentações. Eu fiz tudo sozinho. A gente não fez com nenhum tipo de consultoria, nada. Porque o site, ele é muito auto-explicativo. Então, eu lia, relia. Eu reli tantas vezes que eu me senti confiante em fazer a aplicação sozinho. Muitas pessoas que não fazem esse tipo de aplicação sozinho, devido ao peso da aplicação. Mas eu me senti seguro e fiz tudo sozinho. Desde o zero até o final. E assim, pessoal, dá pra fazer tranquilamente, sozinho. Você, com isso, acaba economizando financeiramente também. E no final, deu tudo certo. É, lembrando que tem que ler muito bem, né? É, o processo do PR é um processo muito complexo. Por isso que a gente fala que tem que estudar o processo. É, ele gera código de barras. Você precisa imprimir tudo. Se tiver algo errado, você tem que fazer tudo de novo. Imprimir de novo e gerar um novo código de barra. É, alguns documentos você manda original, como o seu IELTS. Então, caso extravi, você realmente vai perder o IELTS original. E você entrega pra Jesus Cristo, né? Quando você aplica, você realmente entrega pra Deus. A gente recebeu um e-mail no dia 14 de maio, mais ou menos uma semana depois, né? Que tinha chego o documento lá, né? Nem foi e-mail, acho que foi o código de rastreio, né? É, foi pela transportadora que eu consegui verificar. E uma dica também. Eu apliquei essa documentação, fiz o transporte internacional. E fiz pelo pacote mais caro, porque tem o código de rastreio. Pelo código de rastreio, você consegue ter uma noção onde tá o documento. Se chegou, se não chegou. Então, assim, é uma segurança a mais, né? Que a gente teve ali. Que a gente preferiu pagar um pouquinho a mais pra ter esse código. E saber aonde que estavam os documentos. E aí, a partir desse momento, foi realmente entregue pra Deus. E a gente esqueceu desse processo. Que a gente sabia que era um processo demorado. E que a gente não teria notícias. É, na verdade, não é um processo demorado. A média de análise, sem ter nada disso aí que tá acontecendo, ou que aconteceu. Era seis meses. Então, teoricamente, é um processo muito rápido. Muito mais rápido que vários outros processos imigratórios que tem aqui no Canadá. Só que, como tava nessa situação, demorou muito. Então, não tinha prazo, não tinha tempo. A gente não tinha retorno. E foi a demora que a gente vai passar pra vocês. É, mas mesmo fora do processo, né? É aquilo de não receber notícias. Você não fica recebendo mensagem todo dia do governo falando como é que tá o seu processo. Por isso que a gente aplicou e esqueceu. Até que passou maio, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Oito meses depois, no dia 28 de novembro de 2020, a gente recebeu o número da ordem. Que é assim... Chegou, entendeu? Aconteceu. O que é esse número de ordem? É, na verdade, quando eles abrem o seu processo, eles colocam um número pra você linkar esse número no site. Então, com esse link no site, você consegue acompanhar as atualizações diretamente do seu computador. Na verdade, o pessoal fala que quando esse número chega pra você, eles já viram basicamente ali os documentos, não tá faltando nada e segue pra uma segunda etapa, podemos dizer assim. Então, esse número dá uma tranquilidade, você consegue linkar o seu processo no site do Canadá, onde você linka todos os seus processos de visto. Com isso, você consegue ter esse controle que eu falei pra vocês e cada atualização, eles podem passar diretamente lá no site. E só um parênteses aqui que a gente esqueceu de comentar, né? O processo é pago, né? Vocês sabem disso. Eu nem lembro quanto que a gente pagou na época. Eu acho que foi quase oito mil reais. É, eu acho que foi. Foi mais ou menos isso, uns oito mil reais foi em dólar. O dólar tava caro naquela época. E uma outra coisa que eu queria abrir aspas aqui, é que o cartão, quando você faz a aplicação, você pode fazer o pagamento do cartão do residente permanente junto ou deixar pra depois. Como a gente tava pobre naquela época, né? Teve que desembolsar oito mil reais pra aplicação, a gente decidiu deixar o cartão pra depois, tá? Essa informação vai ser bem importante daqui pra frente. Bom, vamos lá. Então, depois disso, passou mais. Vamos lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nove meses depois dessa aplicação, no dia 24 de agosto de 2021, a gente recebeu o tão sonhado e-mail que era falando pra gente atualizar os documentos. É, nisso já tinha passado mais de um ano e dois meses desde que a gente aplicou. E eles receberam o documento lá. Então, a gente tinha passado mais que o dobro do prazo na época normal. Depois que a gente recebeu essa atualização de documentos, foram alguns documentos... E a gente já tava aqui, né? Fazia um mês. E a gente já estava aqui no Canadá. E eles pediram também alguns documentos que já tinham inspirados, devido ao prazo que eles não conseguiram analisar antes. Então, a gente teve que atualizar como certificado de polícia, né? Porque ele tem validade, antecedentes criminais. É. Então, ele tem uma validade. Inclusive, quando você tira o seu na Polícia Federal, aparece a validade. Então, a gente teve que atualizar esse documento e outros ali que não é muito bem ao certo quais. Ah, eles só pediram um job offer atualizado? É, atualização da polícia, atualização de endereço, onde a gente estava, porque eles queriam saber... E o formulário de onde você morou nos últimos 10 anos. É, isso aí. Basicamente isso. Comprovação financeira. Ah, é comprovação financeira. Só que como a gente já estava no Canadá, e esse processo, se você já está no Canadá, você não precisa fazer a comprovação financeira. Então, eu não fiz a comprovação financeira, só que eu comprovei que eu já estava no Canadá recebendo em dólar. O documento que eles aceitaram no nosso processo. Tá, e nisso a gente já começou a ficar animado que as coisas estavam mexendo, né? Deu um ar da graça. Porém, apenas dois meses depois... Olha aí, gente, como é demorado. Dois meses depois, em outubro, no dia 20 de outubro, eles pediram o pagamento do cartão. Ou seja, quando eles pediram o pagamento do cartão, a gente já comemorou, já. Porque por que eles pediriam o pagamento do cartão, se a gente já não fosse residente permanente? Não fazia sentido na nossa cabeça. Então, ao meu ver, eles já tinham feito toda a análise do processo, e faltava só esse último pagamento pra, de fato, liberação ali. Então, a gente ficou bem animado. De fato, estava quase saindo, né? E foi 150 dólares? Não, foi... não lembro quanto que foi, mas... Não, foi 500 dólares cada cartão. É, 500 dólares cada um. Nossa senhora! Então, foi mais de mil dólares. A gente já estava no Canadá, já estava ganhando dólar, então, de certa maneira, foi mais tranquilo pra gente. Melhor pagar aqui, então, do que pagar mais de dois mil reais, se for ver a cotação. E pra gente ficou mais tranquilo, podemos dizer assim. E também, como a gente sabia que o processo estava quase terminando, a gente já tinha poupado esse dinheiro, né? Pra se precaver. Depois disso, isso foi em outubro. Quando foi em novembro, dia 8 de novembro, mais ou menos 25 dias depois, veio o nosso e-mail de confirmação, que era o e-mail convite, né? Pra você chegar no Canadá, se prepare, mas a gente já estava aqui. Então, nesse e-mail, a gente teve certeza, né? Que a gente era residente permanente aqui no Canadá. E nesse e-mail que eles pediram a foto? Não, na verdade, não. Na verdade, eles mandam um e-mail só convidando você. Eles não sabem que você já está no Canadá, por mais que eu já tinha falado. É o e-mail padrão deles. E depois de três dias, a gente recebe o e-mail pra gente fazer o acesso ao portal. Porque antigamente, se eu não me engano, você precisava ir, tipo, num consulado aqui, fazer como se fosse um land. Eu não sei muito bem se ainda tem isso. Mas estava acontecendo toda essa situação. E a confirmação, pra você confirmar que você já está no Canadá, é online. Então, eles mandam esse e-mail. E nesse e-mail, você faz o upload da sua foto. Você recebe um acesso a um portal pra confirmação de residente permanente, tá? Não é depois que eles analisam. Você precisa confirmar que você é um residente permanente do Canadá. É meio tipo... Você vai lá e assina o documento, coloca quando você chegou no Canadá. E se você está ok pra ser residente permanente do Canadá. Então, a gente recebeu o e-mail, fez o acesso ao portal, fez o upload da foto, confirmou que a gente queria ser residente permanente do Canadá. E no dia 15 de novembro, a gente recebeu, na verdade, eu recebi... Começa a treta. O Ecopiar, que é o Electronic Confirmation de residente permanente. Depois de quatro meses que a gente estava aqui no Canadá, eu recebi essa confirmação que era residente permanente do Canadá. A Ana Paula não recebeu, a gente não sabe o porquê. A gente descobriu que é meio padrão chegar primeiro do aplicante principal e depois ir chegando dos outros cônjuges. É, só que eu tive amigos também que receberam tudo junto. Inclusive da família, pelo mesmo processo. Então, assim, não tem padrão. Mas foi uma semana depois que chegou o meu Copiar. O problema foi o bendito do cartão, né? Porque, assim, a partir do momento que você recebe o Copiar, tudo bem, você é residente permanente, você troca os seus documentos aqui, né? Que você precisa mudar o seu C-number, né? Que o C-number tem validade. E depois que você vira residente permanente, ele não tem mais validade, né? Você fica aqui eterno. Só que o Copiar não me permitia viajar pra fora do Canadá. Ou seja, eu não poderia ir pro Brasil em dezembro, porque o meu visto teria vencido. E eu não poderia sair daqui com o Copiar. Então, meu coração já começou a morrer, entendeu? Porque o cartão do Luiz chegou no dia 7 de dezembro. Então, foi mais ou menos... Não, o meu chegou uma semana. Esse foi o seu. Esse foi o meu? É, eu acho que foi. Não, amor. O meu chegou muito depois. O meu levou 3 meses pra chegar. Ah, é? Não, foi o seu? É, o meu chegou depois de 2 semanas. 2 semanas o cartão tava impresso. E assim, pessoal, não entendo porquê que é o mesmo processo, o mesmo tudo. O meu chegou antes e o dela demorou mais de 3 meses. E podia ter chegado até no mesmo envio, pra economizar envio e mandar esses dois juntos. E aí, eu comecei a ficar desesperada com esse negócio do cartão. Aí, eu acho que você até mandou um e-mail, né? É, eu mandei e-mail, mas eles falaram o que tava fazendo, enfim. É. Enfim, pessoal, depois disso... Levou 3 meses pro meu cartão chegar. Depois de 3 meses, do nada, chegou o cartão. Mas assim, depois que você já recebe a carta, você já é um residente permanente do Canadá. Então assim, a vida já começa a, de fato, mudar. Porque você adquire mais direitos, você consegue taxas de financiamento mais em conta. Porque assim, pensa pro governo, pra um banco, né? Você é um residente permanente do Canadá. Você pode passar a vida inteira aqui. Ou uma pessoa que tá com visto temporário. Qual que é mais certeza que vai pagar, sei lá, um financiamento a longo prazo? Por mais que a pessoa que tem um visto temporário tenha o dinheiro pra pagar, pro governo em si, ou pra instituição, é mais garantido que uma pessoa que tem um visto permanente vá pagar. Então assim, de certa maneira, quem é residente permanente acaba tendo algumas vantagens que uma pessoa que tem um visto temporário não tem. Você só não pode, se eu não me engano, votar, não pode concorrer a alguns cargos de polícia ou algo nesse sentido. Mas você adquire vários outros direitos sendo residente permanente. Então, a vida começa a caminhar, né? Bom, então assim, pessoal. Depois que a Ana Paula recebeu o cartão, a gente, de fato, finalizou toda a nossa saga do residente permanente. Todo o nosso processo. Depois de quatro meses que a gente estava aqui, a gente recebeu o residente permanente, mas não foram só quatro meses de análise. Teve todo o processo por trás disso. Teve toda a preparação, todo o antes. E assim, pessoal, a gente recebeu o residente permanente sendo muito novo. A gente recebeu com 24 e 23 anos de idade. Então, de fato, o processo que a gente vê é um processo super rápido. É um processo que financeiramente não é tão caro. Ele é mais acessível. Só que é um processo que requer dedicação. Requer estudo. Requer resiliência. Então, se você estuda, se você corre, se você vai atrás, você pode receber esse documento também, independente da idade. Independente da idade. Porque a gente não tinha nenhum histórico no Canadá. E a gente conseguiu mudar pra sempre toda a nossa história, a história da nossa família, em um período curto de tempo. Então, assim, a nossa história é uma história que a gente pode considerar que é um pouco fora da curva. Só que qualquer pessoa também pode. Então, novamente, se você tem esse sonho, corra atrás, vá, estude e faça o seu melhor. Faça o seu melhor que é possível. A gente achou muito importante trazer esse vídeo, né? Porque quando a gente contou que a gente era residente permanente já lá no Instagram, muita gente ficou, nossa, mas que rápido. Nossa, mas o que vocês fizeram? Que milagre vocês fizeram? E a gente queria realmente trazer aqui pra vocês, pra vocês entenderem que a gente não foi um milagre no mundo, né? Teve muita coisa por trás disso, né? Foi rápido, foi muito rápido, comparado a outros processos, né? De ficar dois anos no college e depois tentar uma aplicação, enfim. Mas existe um processo por trás, né? Existiu muito sofrimento, existiu muito estudo. O Luiz se dedicou muito a isso. Existiu o risco, né? A gente arriscou vir pra exploratória. A gente arriscou nosso dinheiro, tudo que a gente tinha na exploratória. E deu certo, mas como poderia ter dado errado também? Então, levem em consideração que existe o risco, mas que vale a pena correr o risco, porque se der certo é um acerto muito grande. Mas se der errado também, infelizmente, tem que tentar... Tem que continuar tentando, né? É, a gente espera que a nossa história seja uma história que inspire você, que inspire a sua família. E a gente quer ver vocês também chegando aqui no Canadá, conseguindo residência permanente, ou o que vocês quiserem aqui. Porque o que a gente passa pra vocês, a gente quer servir como inspiração. Então, a gente quer que vocês, de fato, conquistem isso e mudem também a história da sua família. É isso. A gente ainda vai trazer muitos conteúdos aqui pra vocês, exploratória, gastos, enfim. A gente quer trazer muito conteúdo pra realmente ajudar vocês a chegarem até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, já se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui, que a gente também vai te responder. E segue a gente no Instagram, né? É isso aí, arroba Brasileiros ao Mundo. Lá a gente posta as coisas em tempo real. E, novamente, tiverem qualquer dúvida, mandem aqui que a gente vai estar à disposição pra esclarecer a vocês. Isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Até mais.